Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Lília, trazendo para vocês o nosso novo livrinho. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele e vamos realizar a atividade número 1, tá bom? Vamos lá conhecer o nosso livrinho. Olha que lindo! Aqui está escrito assim, ó, lendo e escrevendo, volta e meia, vamos dar muitas histórias, vamos contar. Educação Infantil, Daniela Macambira, Gilvanira Freitas. Olha que imagem linda do livrinho de vocês, são várias crianças brincando em volta do planeta, não é? E esse livro é da editora Aprender, bem aqui está escrito, ó, Aprender, tá bom? E aí a gente passa aqui a folha, olha só que lindo! Mais um material para complementar a aprendizagem de vocês, não é? E aqui a Tia Lília vai pedir para vocês fazerem uma coisa. Aqui está escrito assim, ó, este livro pertence a... Aí você vai escrever seu nome aqui, tá bom? Nome da escola, você vai escrever o nome da escola que você estuda aqui. Nome do professor ou da professora, você vai colocar nessa linha azul o nome do professor ou da professora. E olha só quem já apareceu aqui no nosso livro, a Sofia e o Arthur. Vamos lá, continuar observando o nosso livrinho. Aqui tem um recado das autoras do livro, das pessoas que escreveram o livro para vocês, tá certo? Caro aluno ou cara aluna, brincar, criar, imaginar, conversar, desenhar, pintar, ler, escrever, cantar, imitar, enfim, aprender. Este livro foi pensado e criado para que você possa, no momento de realização das tarefas, aprender de um modo criativo e prazeroso. Nós, as autoras, desejamos que nesses momentos de interação e inesgotáveis descobertas, você possa aprender e se desenvolver e que o desejo de buscar sempre o conhecimento faça parte de sua vida. Um grande beijo das autoras, Daniela Macambira e Gilvanira Freitas. É um recadinho das autoras para vocês. E aqui estão, para vocês conhecerem mais um pouquinho, as duas autoras desse livro, né? Que vocês estão recebendo agora, tá bom? Sobre as autoras. Daniela Miranda da Costa Macambira. Mestre em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Especialista em Alfabetização pela Faculdade 7 de Setembro, FACET. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, US. Autora de Livros Didáticos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. E aqui embaixo nós temos a Gilvanira Freitas. Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, US. Autora de Livros Didáticos de Educação Infantil e Ensino Fundamental. E aqui nós temos o Sumário. O Sumário, ele serve para organizar as páginas do livro e as atividades, as tarefinhas, tá bom? Olha só quantas tarefinhas vocês vão ter no livro de vocês, né? E aí a gente vai fazer uma tarefinha por semana. Por exemplo, nós temos hoje a tarefinha número 1, tá bom? E aqui vai dizer as páginas da tarefinha, tá certo? E assim vai ter a sequência tarefinha 1, 2, 3, 4, 5, até a tarefinha 20. E pra começar, nossa tarefinha número 1, nós vamos conhecer dois personagens bem legais, tá bom? Atividade 1, a tarefinha 1 começa na página 9. Aqui nós temos o número 9 e como escreve o nome 9, olha só. N-O-V-E, 9. Tarefa 1, data. Você vai colocar a data que você vai fazer a tarefinha. Aqui tá escrito nome, você vai escrever o seu nome aqui, tá bom? Se você já sabe fazer sozinho, pode fazer. Se sabe fazer utilizando a ficha, pode fazer. Se sabe fazer com pontinhos, né? Você pede a algum adulto ou responsável pra colocar seu nome com pontinhos e você cobrir, tá bom? E aqui, 1. Acompanhe a leitura do texto realizada pelo professor ou pela professora e conheça Arthur e Sofia. Esse é o Arthur. E agora nós vamos conhecer a Sofia. Oi, sou a Sofia, tenho 6 anos e adoro animais. Na minha casa tem um gato chamado Fidel e um cachorro chamado Romeu. Adoro desenhar, pintar e dançar. Acho que quando crescer serei bailarina. Vocês conheceram agora o Arthur e a Sofia. E aqui nós temos o número 2. Bem aqui, ó. 2. Arthur não viajou durante as férias, mas realizou muitas atividades divertidas. Acompanhe atentamente a leitura dos textos sobre as atividades feitas pelo menino, realizada pelo professor ou pela professora. A tia Lília vai ler pra vocês agora as atividades que o Arthur fez durante as férias dele, tá bom? Vamos lá, ó. Domingo, visitou a tia Ana, tomou banho de piscina, brincou muito com seu primo Caio. Segunda-feira, foi à biblioteca onde há diversos materiais escritos e fez o seu cadastro. Terça-feira, arrumou guarda-roupas e separou algumas roupas que não usava mais para serem doadas. Quarta-feira, foi ao supermercado comprar ingredientes para fazer um bolo de chocolate com a sua irmã mais velha. Quinta-feira, andou de bicicleta com os vizinhos. Sexta-feira, foi à biblioteca pegar alguns livros. Sábado, foi à praia com sua mãe. E domingo, foi ao cinema. Olha quanta atividade o Arthur fez, não foi? E aí, nós vamos agora para a página 11, tá bom? Tá aqui o 11. Marque nas opções quais atividades você realizou nas suas férias e depois compartilhe com a turma. Vamos lá, olha só quantas atividades você pode ter realizado nas suas férias, tá bom? Você vai marcar apenas a que você realizou, tá certo? Pode marcar um X, pode pintar a bolinha, não tem problema. Você vai marcar, ó, nessas bolinhas aqui, tá certo? Você vai marcar apenas a que você realmente realizou nas suas férias. Quando você estava de férias, tá certo? Viajei. Se você tiver viajado, você marca aqui. Brinquei. Se você tiver brincado, marca aqui. Fui ao cinema. Aí você marca aqui. Andei de bicicleta. Marca aqui. Conheci novos amigos. Pode marcar aqui. Fui ao circo. Marca aqui. Fui à praia. Marca aqui. Li um livro na biblioteca. Marca aqui. Completei um álbum de figurinhas. Marca aqui. Outras opções. Marca aqui. Tá bom? E aqui, na página 12, está escrito assim. Quatro. O que mais gostaria de ter feito nas suas férias? Converse sobre isso com os colegas e com o professor ou professora. E depois, desenhe no espaço abaixo como seriam as férias dos seus sonhos. Olha só. Você vai ter todo esse espaço aqui para imaginar umas férias bem legais, bem divertidas, junto com a família de vocês ou com os amigos de vocês, tá bom? Pode usar a imaginação. E aí, você coloca a data que você realizou aqui embaixo, ó. Tá bom? Já na página 13, nós vamos para a questão número 5, que diz assim. E aí, você vai olhar no calendário aí na sua casa, tá bom? Porque, por enquanto que nós não estamos na escola, você vai precisar realizar as atividades em casa. E aí, você vai observar o calendário, vai ver que dias estão faltando e vai completar nesses dois espaços. Aqui diz assim. Seis. Quantos dias tem uma semana? Pinte a quantidade de bolinhas correspondente à quantidade de dias que tem uma semana. Deixa eu cantar uma musiquinha para vocês bem legal. Essa musiquinha, ela fala dos dias da semana. E ela é assim. Sete dias a semana tem Quando um acaba, o outro logo vem Sete dias a semana tem Quando um acaba, o outro logo vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira e sábado, que bom Sábado, que bom E aí, quais são os dias da semana? Eu vou dar uma pista para vocês. Começa no domingo, termina no sábado Quantos são os dias da semana? Você vai contar e pintar aqui só as bolinhas correspondentes aos dias da semana. Tem que ser a mesma quantidade Mesma quantidade de dias da semana Mesma quantidade de bolinhas, tá? E aqui na questão sete, super fácil de ligar Sete, ligue o número à sua escrita Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E aí você vai procurar desse lado o nome dos números, tá bom? Aqui está escrito Três, sete, cinco, seis, um, dois e quatro E aí você vai ligar Mas, tia Lília, o que é ligar? Você vai pegar o seu lápis e vai direcionar Para o nome correto, tá bom? Fazendo a correspondência Número, algarismo Para as letrinhas E essa é a nossa atividade de hoje O vídeo vai ficando por aqui Um beijo, um abraço da tia Lília Tchau, tchau Caro responsável Hoje vocês vão conhecer Uma canção do grupo Palavra Cantada Bolacha de Água e Sal Para tanto, acessem o link A seguir Esta música fala de preferências Escute, escutem e dancem Se vocês não puderem acessar Não tem problema Converse com a criança sobre seus gostos Por exemplo, de que alimento mais gosta De quais não gosta E as cores que mais gosta e não gosta Abra um livro na página 9 Leia para a criança a questão 1 E comparem os gostos de Arthur e Sofia Faça a leitura da questão 2 Destacando os dias da semana Leia para a criança as questões 3 e 4 E auxilia a responder De acordo com o que se pede Providencie um calendário Pois irá utilizá-lo na próxima aula E um beijão, crianças E um beijo, família Tchau, tchau 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 Tchau